Sob o comando do tempo, nosso corpo perde a forma A velhice dita regra, o corpo obedece a norma E quem viu beleza no rosto, vendo ruga, se conforma Para o tempo sua norma sempre bate o continência Porque os cabelos pretos do tempo da adolescência Com o tempo muda a cor, porém ganha experiência Perdemos a resistência do jeito de um inocente Um escravo da bengala e o outro refém da lente Superando os obstáculos que passam na nossa frente Com o tempo certamente fica a voz entrecortada Foi forte, feito uma rocha e não tinha medo de nada E hoje em dia tropeça até com uma passada Com o tempo em sua jornada começamos a ser eleitos Sem ter mais força na mão e sem ter fôlego no peito E o HD da memória começando a dar defeito O tempo faz desse jeito como quem faz uma afronta Quando novo, três mulheres, porque novo, tudo apronta E depois da terceira idade, nem dá de casa, dá conta Toda velhice desconta no seu tempo primitivo Audição só funcionando com aparelho auditivo E pra receber aposento dou prova que ainda estou vivo Remédio é paliativo Remédio é paliativo, vive de se medicar Toda semana um doutor vai em casa ou consultar E do quarto para o banheiro só anda com um anda já Com o tempo a nos visitar se abala nossa estrutura A comida é só de papa, não pode botar mistura Porque dente não aguenta morbetendo dentadura Uma sonda na cintura para poder urinar A próstata é toda inflamada Vai com fé de melhorar e todo mês no hospital Corre pra se medicar Começa a trevaliar Começa a trevaliar Somente a falar tolice Depois que o cabelo cai Pra ver se arruma um amice Compra peruca barata Pra esconder a calvície Quando chega a caduquice da vida Esse desencanta O velho fica transmúcido Troca a merenda na janta Sai até a filha mais nova e ele se confunde e canta Quando a velhice agiganta O homem se torna omisso Olha pra mocinha nova Mesmo sem ter compromisso Mas olha pra ela e pensa Ô meu Deus, já fui bom nisso Parece até um feitiço E a vida perde o duelo Lembrando de quando e quando Quando foi forte donzelo Vai mijar no sanitário E urina o próprio chinelo E a vida perde o duelo E a vida perde o duvel E a vida esperada Cara a Equity Mas olha pra espera thing E a vida perde o duelo E a vida quer Solinda Só fe golden Me die Obrigado.